Oi, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo, o tipo de vídeo que eu adoro aqui no canal. Eu fiz pouco, na verdade, eu quero fazer muito mais. A gente vai falar um pouquinho sobre filme, série, entre outras coisas. A série que eu quero indicar demais pra vocês hoje é Versalhes, né? Bom, o que é isso? É uma série de 2015, uma série franco-britânica. O que significa? É uma série produzida por um canal de TV francês, que é o Canal Plus, da França, e com criadores britânicos, que são o Simon Myron e o David Austencroft. Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem, não tem importância. Na verdade, eu não sou muito ligado a essa questão de diretores, criadores, roteiristas. Você tem canais aqui no YouTube que você consegue achar melhor. Mas eu vim aqui pra falar especificamente dessa série, que é uma série que tocou o meu coração. E ela tem pouquíssimas informações aqui no Brasil, até mesmo porque é produzida por um canal de TV francês. E se você conhece essa série, sabe, se ela passa em algum canal, você me fala aí, né? Coloca aí nos comentários pra indicar até mesmo pras pessoas agora que eu tô fazendo essa indicação da série. Mas, de repente, dá o nome aos bois, fala onde que passa, porque eu não achei. Inclusive, não está no catálogo do Netflix. É uma série bem específica e pouco conhecida até onde eu sei aqui no Brasil. E o que é essa série chamada Versailles, ou Versailles, né? Se você quiser trazer aí pro dito popular aqui, pro nosso dito popular. Versailles, todo mundo sabe que é um palácio, né? Um palácio construído pelo rei Luís XIV na França. É a maior demonstração que a gente tem na história do absolutismo monárquico. E o que se trata dessa série? A grande parte da série se trata dentro do palácio de Versailles. No século XVII, entrando pro século XVIII, quando o rei absolutista, mais conhecido também é apelidado de rei Sol, porque ele dizia que era o Sol da França, quando ele decidiu construir, de fato, o que hoje é o Palácio de Versailles, colocar basicamente toda a corte francesa ali dentro e viver ali, né? Então, essa série mostra a construção do que é hoje o Palácio de Versailles e mostra a vida, né? Na verdade, é uma série sobre a vida desse rei que é extremamente famoso, acho que é o considerado maior exemplo de monarca absolutista do mundo, que é o Luís XIV. E o que é interessante? Que o ator que faz Luís XIV é um queridinho aí, principalmente do pessoal aí que gosta da série Vikings, né? Que é o George Blackden. E esse cara, na verdade, ele é, na série Vikings, o Alterstan, né? Que seria ali o monge católico, né? E agora ele tá fazendo ali o papel do Luís XIV. E eu digo pra vocês que ele faz brilhantemente o papel do Luís XIV. Vocês ficam, assim, impressionados com o que ele fala ou a postura dele. E eu não tô aqui pra ficar fazendo questões bem específicas, técnicas dessa série, mas pra entender esse rei, esse monarca que a gente ouve falar muito dele, ele construiu o Versalhes, mas que, na verdade, o sobrinho neto dele foi o que mais sofreu, né? Que foi o Luís XVI, que foi o rei absolutista que perdeu a cabeça na Revolução Francesa. A gente sempre fala. Mas o Luís XVI, ele vivia em Versalhes. Mas quem construiu o Versalhes? Foi o Luís XIV, o Rei Sol. E essa série conta a história dele. E, basicamente, é uma série que você começa a assistir. É aquele tipo de história que você começa a assistir, que você não tá dando muito a bola, de repente o negócio começa a ficar quente, as tramas que acontecem dentro do palácio, dentro da corte francesa. E isso é muito legal de ver. Eu cheguei pra ver essa série meio que com preconceito, porque a minha queridinha nesse sistema, nesse tipo de história baseada em fatos reais, né? Em grandes personagens, era Tudors. Acho que isso aí você já deve achar um monte de, inclusive, resenha de Tudors aqui na internet, que conta a história do rei britânico do século XVI, o Luís... Desculpa, o Henrique VIII, que foi um grande absolutista também, no sentido pavoroso da palavra, que criou a igreja anglicana. Mas Tudors é mais famoso, tem quatro temporadas, e tem até no Netflix, no catálogo do Netflix. Agora Versalhes, não. Mas Versalhes, eu cheguei com esse preconceito, e eu digo a vocês que ela tem um potencial pra ser, assim, no mesmo pé que Tudors. O que acontece? Mostra a vida dele, como ele trata as suas amantes, como ele trata a sua esposa, todas as relações de poder. Pra quem gosta muito aí de entender relações de poder, Versalhes é a série, tá? Assim, seria entender como que funcionavam, né? Os Estados nacionais, a sua relação com outros países, com a Holanda, com a Inglaterra, com a Espanha. Então isso é muito bacana. Essa série, ela foi lançada em 2015, então é uma história bem recente, e ela atualmente está na sua segunda temporada. Eu acabei de ver, inclusive, eu fui enrolando, fui enrolando, fui enrolando, mas eu acabei de ver, e eu sei que já está confirmada a terceira temporada. Não sei quantas temporadas nós vamos ter aí, mas já está confirmada a terceira temporada, que inclusive começou a ser gravada agora em abril de 2017. Eu já estou extremamente ansioso, porque eu gosto de ver, quando eu pego pra ver uma série, eu gosto de ver ela inteira, e assim, acabou, cara, acabou. E assim, professor de história, amante de história, tem um canal no YouTube de história, eu preciso falar disso aqui no canal, certo? E eu quero saber mais sobre o Luiz XIV. E é engraçado, que isso a gente vê em Tudors também, que a gente tem, quando a gente estuda esses reis absolutistas, a gente tem aquele costume de falar, esses caras eram nojentos, de fato eles eram, tá? Reis que mandavam tudo e tal. Só que tenta mostrar um lado um pouco pessoal, sabe? Tenta mostrar que ele tem carinho, pelo menos nem que seja pelos seus próximos, ele tem carinho e tal. Ele não é, ele é um tirano, mas ele, no seu meio familiar, por exemplo, a relação que ele tem com seu irmão, que é o Felipe de Orleans, se eu não me engano, que é sensacional. Inclusive o Felipe de Orleans, que é o irmão dele, eu já adianto vocês, esse cara rouba a cena várias vezes. Ele é talvez o personagem que as pessoas mais vão gostar. E vai ser até do irmão do Luiz XIV, né? Que é o Felipe, do que do próprio Luiz XIV, do rei. Mas você gosta dos dois, estou falando isso pra vocês, tá? É uma série muito legal, muito gostosa. Pontos extremamente positivos que eu devo abordar aqui. No contexto histórico, ela tem muitos acertos nesse contexto histórico. Tudo que fala lá, de fato, são coisas que a gente costuma estudar, são bem abordados. Então, por exemplo, o ministro, um dos ministros do Luiz XIV vai ser o Coubert. Coubert é um cara importante na história e ele está ali na série. Um das pessoas mais importantes, que aparece mais na segunda temporada do que na primeira, vai ser o famoso Jacques Bossuet. Jacques Bossuet era o ministro religioso do Luiz XIV. Inclusive, é um dos caras que inventou a famosa teoria do direito divino, que diz que o rei tem o direito divino de governar, que ele é o representante de Deus, que rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. E isso é muito focado, sabe? Em Versalhes. Isso é muito focado, justamente porque o Luiz XIV, em vários momentos, ele fala ali no meio da história, fala assim, Deus me colocou onde eu estou. Ele usa o argumento absolutista do direito divino. Entre outras coisas, por exemplo, a famosa frase do O Estado sou eu, ou Eu sou o Estado, quando ele fala que questionam ele, mas o Estado fala assim, Eu sou o Estado, não me questione. Eu represento a França. Eu sou a França. Ele fala na série. Isso é muito legal, porque eu, imagina, eu, professor de história, adoro estudar absolutismo, começa a ver tudo isso. Então é uma série que eu indico demais nesse sentido. Vocês podem, sem medo, assistir. Eu tive indicação de uma outra professora, a Júnior. A Júnior, se você estiver assistindo esse vídeo, um grande beijo para você. Você está me indicando faz tempo essa série. E eu parei para assistir. Adorei. Adorei. Outro ponto positivo, que é dentro desse contexto histórico, tem uma hora lá que eles vão trabalhar até com o famoso Tratado de Dover, que é uma aliança entre Inglaterra e França. Não é spoiler, tá, gente? Isso é coisa da história. E isso também é abordado na série, a famosa aliança entre França e Espanha. Desculpa, França e Espanha, não. A famosa aliança entre França e Inglaterra, que a gente chama de Tratado de Dover. É muito bacana a relação com a Holanda. E talvez o ponto positivo que eu mais goste é a questão de figurino. Porque, assim, tem série histórica que na hora que eu vou ver eu vejo que o figurino é fraquinho e eu abandono, assim, no primeiro episódio. Essa tem um figurino. E o figurino francês do século XVII, XVIII é sensacional. Você está ligado? Os caras parecem aqueles metaleiros anos 80, cabelo de ovelha mesmo, pra caramba, assim, Twisted Sister, até o Iron Maiden, assim. Mas era a moda da época, cara. Isso aí é sensacional. As vestimentas, o salto alto. Isso é incrível. Isso tudo tem muito destaque. Então, assim, pra quem gosta desse tipo de coisa, eu acho que está indo pra um bom caminho. Eu tenho que colocar um ponto negativo. Mas isso não impede a sua experiência assistindo, tá? Essa história maravilhosa. Essa história extremamente interessante. O ponto negativo é que é uma série franco-britânica. Mas eu acho que seria bem mais legal se ela fosse toda em francês. Mas ela é em inglês, até mesmo, porque o ator, se eu não me engano, ele é britânico, do Luiz XIV, o George, né? E tudo bem, mas isso não prejudica. Então todos ali falam inglês. Talvez seja o único pontinho, mas eu também não vou ser aquele cara chato que fica lá e tira uma estrelinha, dá uma nota baixa, né? Eu até quero dar uma nota aqui de 0 a 5 pra vocês. Quando a gente for fazer, falar mais de séries e filmes, que eu acho que eu quero fazer bastante vídeo aqui pra indicar pra vocês, vocês deixam aí nos comentários pra ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E de 0 a 5, de 1 a 5, né? Não vou dar 0 e nada aqui, mas 5, cara. 5. Não tem jeito. Não tem jeito, porque eu acho que é tão gostoso quando você encontra alguma coisa sobre uma história que você sempre estudou, que você sempre contou em sala de aula, de repente tá lá, né? Então, nota 5 pra tudo. Pra figurino, pra atores, pro desenvolvimento, pros cenários, né? Pras locações, né? Pra Versalhes. Eu acho que sensacional, ok? Bom, gente, então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça mais esse tipo de conteúdo, porque eu tenho várias coisas que eu vou assistindo durante o meu tempo aqui e aí eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de me seguir nas redes sociais, deixem aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Tchau. Fui.